Vem cá para essa noite Ui, ai Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Essa noite, essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Bom cuidado, viu? Vem cá para essa noite Ai, ui Vem cá para essa noite Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta.